Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem, bem ansiosos né? Bem ansiosos pra essa estreia da Libertadores Tô falando isso todo vídeo, mas não tem como não falar porra Libertadores batendo na porta aí, eu não sei cara Eu gosto muito da Libertadores, tá ligado? Eu não sou aquele cara que fala Ai, eu prefiro muito mais a Libertadores que a Champions League Porque eu sou raiz, não Gosto pra caralho da Libertadores, gosto pra caralho da Liga dos Campeões Acho que cada um tem seu atrativo ali Gosto pra caralho da Copa do Mundo, Premier League, Campeonato Brasileiro Acho que cada campeonato tem seu tchan Mas a Libertadores tem um tchan diferente A Libertadores é mais charmosinha Então a gente vai falar desse tchan da Libertadores Aí a gente vai falar de uma frase que fez muito sucesso na história recente do clube E a gente vai falar também dos nossos patrocinadores Cateó, tamo junto, muito obrigado E você tem que agradecer a Cateó também Porque se você chegar lá e for fazer seu cadastro Seu primeiro depósito com código 3, numeral pontos Você recebe 20% Então vai lá, faz aquela aposta arriscada com esse bônus, rapaziada E outra, Evolução Pisos A melhor loja de pisos de todo o Paraná Tá junto com a gente Muito obrigado, Rafa Terna A nova loja tá linda E agora eles estão atendendo todo mundo, hein Antes era Ponta Grossa, Curitiba Agora é o Paraná inteiro Mas vamos falar da Libertadores Porque, assim, muita gente fala que Libertadores é campeonato de time raçudo, né Eu já discordo de primeira Eu já discordo de primeira Porque se você for botar, sei lá, o asa de arapiraca na Libertadores E falar pra eles terem raça Eles não vão chegar a lugar nenhum Você precisa, obviamente, entender a competição E a Libertadores, ela tem algumas especificidades Tá ligado? Mas você precisa também ter qualidade técnica A qualidade técnica não pode ser abandonada no futebol Jamais Hoje, da maneira que o Atlético entra na competição Eu vejo um Atlético com muita qualidade técnica Então eu fico mais tranquilo Porque eu sei que o Atlético vai pra guerra Entre mil parênteses Armado O Atlético hoje tem armas Hoje o Atlético tem repertório Hoje o Atlético tem possibilidades de mudar uma estratégia A partir do bom elenco que formou Tá ligado? Então são vários fatores que a gente olha como um todo E fala Putz, velho O Atlético tá entrando nessa Libertadores de maneira diferente O Atlético tá entrando nessa Libertadores De uma maneira mais incisiva De uma maneira mais impositiva Tá entrando pra não se contentar com oitavas de final Porque chega Chega de se contentar com oitavas de final Tá ligado? Então, obviamente, na Libertadores Por todo o contexto Você precisa ter raça Tá ligado? Que é um termo que a torcida do Atlético gosta muito Então a gente precisa entender as características do clube E as características da competição E nesse quesito Eu acho que os dois dão match, né, mano? Os dois dão match A capacidade do atleticano de valorizar a raça historicamente Vários jogadores que tem esse pulso firme Que tem essa compatibilidade Na hora de jogar junto com a Arena da Baixada Eles recebem muita moral Talvez o Cossito Seja o maior exemplo de jogador raçudo Que a torcida do Atlético abraçou e idolatrou Cossito, Marcão Falando da história mais recente, né? Até jogadores mais técnicos, assim Mas que também tinham essa questão da raça O Bruno, mano Você vê o Bruno claçudo, assim Jogando Premier League e tudo mais Mas o Bruno era um raçudo do caralho, mano O Bruno era um raçudo do cacete Corria o jogo inteiro Não fugia de desividida O Cidadino, o maior cara raçudo O Lúcio tinha a sua raça Então, cara Eu não vou falar que depende só de raça Para se dar bem no Atlético Mas se você tiver raça Você vai se dar muito bem no Furacão, tá ligado? E se você tiver raça A capacidade de você se dar bem na Libertadores É muito grande também, mano É muito grande também, tá ligado? Porque se a gente for pensar assim Os próprios times Que foram campeões recentemente Eles tinham um negocinho diferente ali Tinham uma questão das noites especiais no estádio Eu acho que o estádio influencia muito, mano Eu acho que o estádio influencia muito Pô, se a Arena da Baixada estiver pulsando, mano Não dá para os caras jogarem sem intensidade Não dá para os caras jogarem em uma rotação diferente, mano Se a Arena da Baixada estiver pulsando Os caras vão entrar com tudo É impossível pensar em algo que não vá por esse caminho Tá ligado? Então a torcida também tem um papel Nessa... Do Atlético, tá ligado? Ir para a Arena, cantar Fazer a sua parte Sabe? Porque o torcedor tem a parte dele, mano O torcedor quer ser campeão É como diz o nosso presidente Petralha, né? Vocês só querem vantagens? Não é assim que funciona, mano Não é assim que funciona, tá ligado? Então o torcedor dentro desse contexto como um todo Ele tem um papel Porque na Libertadores É essa competição das torcidas Que inflamam Dos estádios que são verdadeiros caldeirões, né? A gente vai pegar um caldeirãozinho Contra o Libertadores Que é o Defensões do Tchaco, mano Aquilo ali cheio Puta, esquece Aquilo ali cheio, esquece Tá ligado? Existem algumas características da Libertadores, tá ligado? E uma dessas é esse caldeirão E... Eu até fiz uma brincadeira no título Na Thumb e tudo mais, né? Libertadores não se joga Se luta fazendo alusão àquela frase do Lúcio, né? Final não se joga Final se ganha Mano, vou falar uma parada pra vocês Assim, é... Eu acho importante a gente valorizar Libertadores Cada joguinho de Libertadores Como se fosse uma verdadeira final, mano Eu acho importante, tá ligado? Porque, pô É só assim que... Que... A gente vai ver o Atlético Mega competitivo Independente do contexto E eu acho que é essa a intenção De um cara que entende pra caralho de vestiário Como o Lúcio Gonzalez De... E hoje está no vestiário do Atlético De tentar inflamar os caras ali De tentar inflamar os mais jovens Dos caras subirem em campo loucos assim Então, irmão Se algum jogador do Atlético Tá vendo esse vídeo É... Libertadores não se joga Libertadores se luta Tá ligado? Se luta Pra se ganhar Porque, cara Você pode até lutar E não ganhar Mas se você quer ganhar Passa necessariamente pela luta É um caminho óbvio, tá ligado? Mas vamos falar de outras características Da Libertadores Que eu acho que são características Que a gente tem que ficar ligado também Não é uma competição Valorizadíssima, né? Porque... Vou explicar pra vocês É uma competição valorizadíssima Mas não é uma competição valorizadíssima O que que isso quer dizer? É uma competição Que quem tá na América do Sul Valoriza muito Quem tá na América do Sul Quer ganhar É uma oportunidade De aparecer pro mundo como um todo Mas É uma competição Que cada vez mais cedo Os clubes sul-americanos Vendem suas principais joias Vendem suas principais peças Então, por exemplo Cada vez mais É normal a gente ver jogadores Jovens sul-americanos Indo pra MLS Tá ligado? Cada vez jogadores jovens Sul-americanos De muito talento Pro futebol europeu E o que que isso torna? Isso torna É... Os times mais periféricos Um time peruano Um time uruguai Um time chileno Que antes eram times muito técnicos A partir de jogar por muita força Então, quando você vai pra um jogo Que o adversário Quer se impor O que que acontece? Você precisa também Botar pelo menos ali 50% da imposição física Da disputa Do tesão Senão não vai acontecer Senão não vai acontecer Repito Capacidade técnica Material humano A gente sabe que o Atlético tem Tá ligado? Mas agora a gente precisa buscar O... O... A gente precisa buscar algo a mais A gente precisa Essa compatibilidade Esse métrico A competição Tá ligado? Então, é um ponto a ser levado em consideração Como cai a questão técnica E sobe a questão do se impor Da falta a todo momento Do jogo picotado Eu acho que o Atlético Ele entra Precisando do mais fácil O Atlético precisa se impor Nessa questão de raça Cara Precisa se impor Nessa questão de raça Mas a qualidade técnica Que é o mais difícil O Atlético já tem A capacidade dos jogadores Que é o mais difícil O Atlético já tem Tá ligado? Então esse é um ponto Outro ponto Gramados em péssimas condições Cidades em péssimas condições Estádios em péssimas condições Tá ligado? A gente tá falando, mano De um continente que é pobre A gente tá falando De uma América do Sul Que historicamente É explorada pelo europeu Pelo americano Tá ligado? Então o que que acontece? Porra Eu vou jogar lá em Caracas Vocês acham que A condição de viagem Dos jogadores do Atlético Vai ser uma boa condição de viagem? Não vai, mano Não vai Então os caras vão precisar Se dedicar Ainda mais Porque eles não vão dormir 100% Tá ligado? Tem a questão geográfica Tem a questão geográfica Tá ligado? Porra Sobe na altitude Desce na altitude Porra É um continente Que os jogos São bem longe O negócio é jogar Champions League França, Alemanha, Inglaterra Tudo ali pertinho Tá ligado? Portugal Uma parada é pra Bolívia Pra depois voltar Pra jogar em São Paulo Pra depois ir jogar na Colômbia É foda, mano Aí a gente vai pra uma cidade Não tem o melhor estádio possível O vestiário não é tão bom O gramado não é tão bom Então é uma Libertadores Que a partir das quartas Vira um campeonato especial Que você joga nos principais estádios Contra os principais adversários Sim Mas pra chegar nessa Outra Libertadores Nesse lado A Da Libertadores Cara Você precisa passar pelo lado B E pra passar pelo lado B O Atlético precisa ter Muita raça Precisa ter muita Força mental Porque parte dessa raça Vem da força mental Vem de quanto Os jogadores conseguem tirar Vem de quanto Os jogadores Conseguem se impor Tá ligado? Acho isso muito do caralho Assim E acho que o nosso grupo Ele tem um mérito Porque é um grupo jovem Pra aguentar esse tranco De Libertadores É um grupo com experiência Em Libertadores Pensa a quantidade De jogadores jovens Que já jogaram Libertadores pelo Atlético Bento, Abner, Christian Eric Kelvin Matheus Scherner Já jogou Canobio já jogou Walter já jogou Querendo ou não Tá ligado? Então são vários jogadores ali Que tem uma bagagem E tem os mais experientes também Serino Pablo O Marlos deve ter jogado Na época de São Paulo Enfim Jogadores que dão O Thiago Heleno Tá ligado? São jogadores que dão Uma sustentação Cara Eu botei essa camisa Começou a ficar um calor Do cacete aqui E pra terminar Alguns pontos Assim Importância do lúteo no banco A gente já pontuou E a questão do Rony Por que eu vou citar o Rony? Porque o Rony Eu acho que é Suco de Libertadores O Rony é suco de Libertadores Rony é um jogador Que não é aquele fenômeno Tecnicamente O próprio Abel Admitiu isso recentemente Tá ligado? Mas é um Rony que Cara Cansa de ser craque Da partida em Libertadores É um Rony que Cansa de ser destaque Do Palmeiras E Libertadores Porque não tem jeito O cara consegue Entrar no espírito Da competição De uma maneira Muito, muito, muito fácil Então Mais do que você ter Um time bonitinho Certinho Montadinho Um time de galácticos Você precisa ter um time Que entenda a competição E pra você Ir bem na Libertadores Você precisa de raça Você precisa de garra Você precisa se impor Você precisa desse Tchan A Libertadores Não tem um tchan Você precisa do tchan Tchan Tá ligado? Senão fica Senão fica Fica a desejar E porra A pior coisa que tem É você sair frustrado De uma competição Poderia ser diferente Tá ligado? Então o Goumoura Senhor Eric Senhor Cittadini Todo mundo Seu Carnob Seu Coelho Geral tem responsabilidade Nesse Nesse quesito Forte abraço Tamo junto É nóis